Começou? Foi Vai, Ferreira Calma aí, não precisa se posicionar Vai, 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 Ferreira, vai pra posição Para de gritar Não, vai pra posição Para de gritar, senhor Vai pra posição Caralho, Superman na janela, maluco? Caralho, Superman, maluco? É o Clark Kent E aí, doido, beleza? Beleza Porra, show de bola você, hein? Esse motor é OS? Superman já tá velho, já não tá mais ouvindo, não Vai ficar aí